Hoje Hoje Eu quero a paz de criança dormindo E abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero A alegria de um barco voltando Quero ternura de irmãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah Eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero Quero A alegria de um barco voltando Quero a ternura de irmãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah Como este bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura Quero a ternura de irmãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Quero 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 A alegria de um barco voltando Quero a ternura de irmãos se encontrando Quero 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 Lidar Quero 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 Quero